Olá, bom dia! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje nós vamos ler aqui em São João, no capítulo 3, que fala de Nicodemus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e diz, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Diz-lhe Nicodemus, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, Na verdade, na verdade, digo aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O ventre assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemus respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Então, Nicodemus, o interessante é que ele era príncipe de Israel. Ele era fariseu, religioso ao extremo. E o príncipe, naquela época, para ele ser príncipe e religioso, ele teria que andar com todos os aparatos que os religiosos, que a tradição religiosa exigia naquela época. Então, ele andava com a mitra, com a túnica, e andava com todo aquele aparato que está escrito no Antigo Testamento. E o interessante é que na mitra estava escrito, santidade ao Senhor. Era muito religioso o Nicodemus, o príncipe de Israel. Mas aí ele foi à noite ter com Jesus, porque ele ficou curioso, ele chamou a atenção dele, os sinais que Jesus fazia, as maravilhas, a forma em que Jesus pregava, despertou a curiosidade em Nicodemus. Então, ele esperou anoitecer para ir ter com Jesus, como ele era príncipe, e como ele era um religioso do farisaísmo, então, ele não poderia ser visto falando com Jesus, que era um homem simples, era uma pessoa comum entre todos os outros homens. Então, à noite, ele foi conversar com Jesus, e ele disse, Senhor, ninguém naturalmente faz o que você faz, se Deus não for com ele. Eu quero saber mais de você, eu quero saber mais desse poder, eu quero saber mais dessa autoridade. Aí Jesus explicou para ele, Nicodemus, é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água e do Espírito, Nicodemus, para fazer o que eu faço, para ser o que eu sou. Tem que nascer de novo, não basta ser só religioso, não basta ter as vestes da religião, não basta ter a placa da religião, não basta falar a linguagem da religião, é preciso nascer de novo, para ser como eu sou, Nicodemus. E aí, Nicodemus, ele entrou em parafuso, ele falou, mas como pode um homem velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Não é assim que é para nascer, Nicodemus. Tem que nascer da água e do Espírito. Agora, eu observo uma coisa, há muitas pessoas religiosas, seja católica, cristã, evangélica, de qualquer religião que seja, as pessoas estão muito apegadas à placa religiosa. Muitas vezes você anda com a escrita na sua testa, religião fulana de tal. Às vezes, quando nós aproximamos de alguém para falar de Deus, a pessoa fala, não, eu já tenho religião. A minha religião é a fulana de tal. Ou seja, não abre para aprender algo novo. Nicodemus, meu amigo, ele deixou a sua religião de lado para conhecer a pessoa de Cristo, para ouvir falar da pessoa de Cristo. E muitas vezes você está dentro da igreja, você nasceu na religião. Tanto evangélica, católico, espírita, budista, não interessa a sua religião. Muitas vezes você nasceu aí dentro, você carrega uma placa religiosa, as suas vestes de religioso. Às vezes a sua igreja, a sua religião, você tem que andar com roupas tais, e não pode sair desse padrão, mas dentro de você há uma fome. Há um desejo de conhecer algo novo, algo diferente. É por isso que no livro de Amós está escrito, haverá um tempo em que haverá fome, não de pão e nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. De repente você nasceu dentro da igreja, mas a sua alma anseia por coisa diferente, anseia por um evangelho verdadeiro, anseia por um Deus de verdade. E aí você precisa fazer o que Nicodemus fez, você precisa sair do salto religioso, você precisa sair da tradição religiosa e conhecer um Deus diferente, e conhecer um Deus da verdade, e até Jesus Cristo. Nicodemus, como ele era príncipe, ele teve vergonha de procurar Jesus às claras do dia. Então ele esperou a noite para conhecer Jesus. Meu querido, não importa o horário que você vai buscar Jesus, o que ele quer é mostrar para vocês que há um caminho além da religião. há um caminho além da placa que você vem carregando anos e anos e a sua vida não muda, a sua vida não anda, a sua vida não transforma, o seu lar não transforma, você continua no vício, você nasceu numa religião, mas o vício não te deixa, você nasceu numa religião, mas a tribulação não te deixa, os problemas não te deixa, nada é resolvido na sua vida, porque você está dentro de uma religião, você está preso por um sistema, por uma placa, por um carimbo religioso. Mas Jesus Cristo, através da palavra dele, ele quer te mostrar a verdade, ele quer te mostrar o caminho que te leva à solução, o caminho que vai levar você a ter as respostas de tudo o que você tem buscado na religião e não tem conseguido. Por isso Jesus Cristo, ele diz, eu sou o caminho à verdade e à vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Meu querido, você não vai a Deus através de religião, você não vai a Deus através de placa religiosa, você só vai a Deus no momento em que você se entregar de verdade a Jesus Cristo. No momento em que você entregar de verdade a Jesus, os seus caminhos, a sua vida, o seu coração a Jesus Cristo. Aí você estará nascendo de novo, aí você nascerá de novo, tanto da água quanto do Espírito, porque você vai ser envolvido pela palavra, você vai ser tomado pelo poder, pelo Espírito, pela presença do Senhor Jesus Cristo. Aí você vai sentir uma nova criatura, você vai sentir um novo ser, uma nova pessoa. Experimenta isso, meu amigo. Experimenta isso, minha amiga. A sua religião até hoje só está te trazendo angústia, tristeza, depressão. Você não consegue ter solução de nada onde você está, experimenta conhecer Jesus Cristo. O que você tem a perder? Não paga nada para conhecer Jesus. Não paga nada para conhecer Ele. É de graça, é gratuito. Experimenta isso, meu amigo. E você vai ver a diferença na sua vida. Esta é a sua palavra de hoje. Vamos ver para quem o Cristiano tem aquele abraço especial. Bom dia, Cristiano! Bom dia, Wender Silva! Hoje nós vamos mandar um abraço especial e um abraço carinhoso aqui do canal WS9 para Iago Marinho. Jales Caldeira, lá da cidade de Goiães. Um abraço a você, Jales, que é um grande amigo meu. Moramos lá em Portugal juntos. Gessé Santos, Passeios e Viagem. Um abraço a você, Gessé! As Aventuras de Gessé Santos, seis. E o último abraço de hoje vai para João Vitor. Um abraço a todos vocês aqui do canal WS9, Wender Silva. Até mais! Está aí o Cristiano enviando esse abraço todo especial para você. Inscreva-se no canal para que o seu nome também esteja aqui num abraço especial do Cristiano, ok? Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você! E aí E aí E aí E aí